Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. Como ter um desempenho um pouco melhor? Como abrir uma outra dimensão da vida? Na cultura iógica, nós classificamos os alimentos em três categorias. Alimento prânico positivo, alimento prânico negativo e alimento prânico zero. Prana positivo significa que ele adiciona uma certa energia prânica ao sistema quando você consome. Prana negativo retira a energia do sistema. Zero não acrescenta nem retira, ele é comido pelo sabor e pela letargia. Então, se você comer um alimento prânico positivo, a energia reverberará de uma forma dinâmica. Particularmente, uma das coisas que são muito, muito positivas são as abóboras d'água. A abóbora d'água é muito, muito positiva. Eu acho que hoje em dia você só deixa ela pendurada na frente da sua casa ou então está partindo ela e deixando nas três encruzilhadas da estrada e oferecendo ela para o búfalo, mas você não come ela. Não, isso é para ser comido. Por que o vegetal tem tanta energia prânica? Você coloca ele na frente da sua casa para que haja uma boa energia, mas se existe tanta energia nele, não seria melhor colocá-lo dentro de você? É bom colocá-lo dentro de você, especialmente se você consumir... Há muitos experimentos sobre isso. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, o número de células cancerígenas em seu corpo diminuirá dramaticamente. E você vai ver... claramente que a precisão do seu intelecto irá se aprimorar. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água. Ao consumir diariamente abóbora d'água, você verá claramente que sua mente parece estar mais nítida e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas de consumo de abóbora d'água. Você verá, de manhã você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ela lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, ela o mantém muito, muito calmo. Deve-se consumir ela o máximo possível. Mas aqueles que são asmáticos, que são suscetíveis a resfriados e tosses, tais pessoas, se você consumir suco de abóbora d'água, você pode imediatamente ter resfriados, porque ela resfria o sistema. Portanto, se esse problema existir, essas pessoas devem sempre adicionar um pouco de mel ou pimenta do reino ao suco de abóbora d'água e consumi-lo. Isso neutralizará o efeito de resfriamento da abóbora d'água até certo ponto. Quando nós comíamos para sobreviver, nós comíamos tudo o que podíamos colocar em nossas mãos. Agora que temos escolhas, nós temos que escolher o que é melhor para o corpo. Se não escolhermos assim, então, de alguma forma, nós viveremos e partiremos. Todas essas coisas são relevantes somente para aquelas pessoas que estão constantemente se esforçando para melhorar suas vidas. como ter um desempenho um pouco melhor, como abrir uma outra dimensão da vida. Se essas preocupações existem, então que tipo de alimento ou combustível você coloca nessa máquina é muito, muito importante. Desde tempos imemoriais. Mas muitos indianos acreditam que é não científico e ilógico. Até que o trabalho de autofagia induzida durante o jejum foi premiado com o prêmio Nobel. Até eu comecei a fazer jejum intermitente esse ano. Então, por que essas práticas antigas e benéficas estão sendo rotuladas como ortodoxas, em seguida, imediatamente implementadas, uma vez que haja uma aprovação ocidental? Isso é porque você não tem a cor certa de pele. E eu tenho falado sobre isso há 40 anos, certo? E eu já vi centenas e milhares de pessoas que se tornam saudáveis e bem, simplesmente porque elas não estão abastecendo o tempo todo quando o tanque está derramando. No centro de yoga, todo mundo come às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite. Nossas vidas são muito ativas fisicamente. Não há automóveis dentro do ashram. É um lugar grande. Todo mundo caminha ou anda de bicicleta. Mesmo que você tenha que ir ao refeitório a um quilômetro, se você quiser ir ao seu local de trabalho, a meio quilômetro, um quilômetro, o tempo todo as pessoas são fisicamente ativas. Então, todo mundo está com muita fome. Quando são 3 e meia, 4 horas, eles estão extremamente famintos. Mas aprendemos a viver com isso, porque fome, estômago vazio e fome são duas coisas diferentes. Fome significa que seus níveis de energia começam a cair. Mas estômago vazio é uma coisa boa. Nas ciências do yoga, e hoje a ciência moderna também está se alinhando a isso, mas o que sabemos por nossa experiência, você gastará um bilhão de dólares para chegar lá. Porque pesquisa é sempre quantos milhões de dólares. É assim que é. O seu corpo e o seu cérebro funcionam da melhor maneira somente quando o seu estômago está vazio. Sempre nos certificamos. Comemos de maneira que, seja qual for a quantidade que comemos, nosso estômago deve estar sempre vazio, dentro de duas a duas horas e meia no máximo. Então, vamos para a cama sempre com fome. As pessoas pensam que não conseguem dormir. Elas conseguem dormir. Em média, por 25 anos, em uma média, eu dormi apenas duas horas e meia, três horas. Hoje em dia, estou ficando um pouco preguiçoso e estou dormindo algo entre três horas e meia e quatro horas e meia. Apesar do volume de viagens que eu tenho. Quando digo volume de viagem, se eu disser a quantidade de viagens que eu tenho nos próximos dias, você cairá de sua cadeira. Sim. Devo te contar? Não, não é necessário. Porque nos próximos dez dias, eu estarei em cinco países diferentes, fazendo não sei quantos eventos, todos os tipos de eventos. Então, você é capaz de manter isso simplesmente porque você não come em excesso. É muito, muito importante. Todo mundo come duas refeições. Eu geralmente faço apenas uma refeição. quatro e trinta e cinco da tarde, porque eu não gosto de me sentar na frente do prato e me preocupar com o quanto comer. Eu gosto de comer bem. Então, às quatro e trinta e cinco da tarde, se eu comer uma refeição só no dia seguinte, isso é suficiente? Eu estou parecendo bem? Olá? Eu não estou parecendo o seu paciente, não é? Eu não irei até você. Porque qualquer correção e purificação que precisa acontecer no corpo, seu estudo... Primeiro, você ingere essas duas coisas pela manhã. Essas duas coisas podem fazer milagre na sua vida. É um ótimo depurativo e também remove a inflamação celular. Se você reverter isso, verá que seu dia vai durar facilmente 20 horas sem muito esforço. Com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então, suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele. Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor. Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda, de alguma maneira, ele funciona?